Por que algumas crianças respondem bem às terapias, se desenvolvem, evoluem e algumas vezes chegam até a não ter mais visivelmente, aparentemente, os sintomas do espectro autista, enquanto outras crianças não evoluem, continuam com atrasos cada vez maiores e sintomas que prejudicam as suas vidas? O primeiro pacientinho que eu lembrei foi de um pequeno que eu comecei a atender quando ele tinha dois anos e pouquinho, dois anos e poucos meses de idade. E que eu comecei a trabalhar com ele e depois de algumas semanas ele já começou a responder rapidamente, rapidamente uma criança que não tinha contato visual aparente, que não interagia, que não brincava, que não compreendia o que os adultos estavam falando, parecia não compreender, não olhava, não falava, não apontava, ficava brincando. Eu lembro dessa cena assim, de eu chegar na casa dele, ele estava abaixado e ele ficava o dia todo se deixasse brincando com diversos brinquedinhos, podia ser carros, bonequinhos, mas ele ficava montando, brincando, mexendo, colocando, tirando e falando sozinho algumas palavras que eram, que pertenciam ali à língua portuguesa, que a gente conseguia entender o que era e outras palavras que a gente não distinguia. Mas ele não usava essas palavras para perguntar coisas, para contar, para pedir, ele usava ali nas brincadeiras dele. Quando a gente tentava uma interação, ele corria, ficava agitado, ficava dando risada, não respondia, a gente perguntava, ele olhava, mas não tinha uma troca, um diálogo, uma interação. Depois de algumas semanas, ele rapidamente respondeu. Ele entendeu e se apropriou da comunicação funcional e começou a, primeiro, fazer pedidos, depois a dizer o que a gente perguntava, depois a juntar palavrinhas, depois a fazer frases, depois a fazer inferências, até fazer relato de eventos passados, contar o que ele tinha feito na escola. Ele começou a entender os jogos e as brincadeiras e começou a brincar, começou a ver sentido e aprender uma série de coisas naqueles momentos. Então, a gente chegou a jogar jogos de tabuleiro, assim. O tratamento terminou depois de um ano e meio e ele estava ali com quatro anos de idade e conseguia brincar, jogar, fazer as coisas e aprender imitação, regras sociais, uma série de coisas durante aqueles momentos. Ele também aprendeu a interagir na escola e o tratamento foi fluido. Numa reavaliação no médico, o médico disse, olha, ele não apresenta mais as características, prejuízos e sintomas que justifiquem um transtorno, porque transtorno do espectro autista ou qualquer outro precisa causar prejuízos nas áreas sociais, familiares e acadêmicas. Então, ele não apresenta mais prejuízos, ele está se desenvolvendo bem, o médico disse, né? É um quadro de autismo, ele tem uma alteração no neurodesenvolvimento, mas ele aprendeu, usou recursos e está seguindo a vida dele. E o que eu lembrei, né, na hora que eu li essa pergunta, foi que essa criança eu encontrei anos depois, numa escola, anos depois. Ele já era um pré-adolescente, assim, de 11 anos. E aí eu voltei na escola que ele estudava, porque eu fui conversar e discutir o caso de uma outra criança e eu lembrei que ele estudava lá. E aí eu vi ele passando, assim, ele me olhou, eu vi que ele me reconheceu em algum lugar, assim, do cérebro dele, do inconsciente, talvez ele lembrou de mim. E aí ele me olhou, eu olhei pra ele, eu demorei um tempo pra ter certezas. Ele estava muito diferente, né, estava muito diferente, já estava com traços aí de, né, os hormônios mudando, já estava bem diferente, mas era ele. E ele também olhou pra mim e você via que em algum lugar ele, ele, ele lembrou de alguma coisa, assim. E aí eu chamei o nome dele e ele olhou pra mim e então, como ele tinha olhado, eu tive certeza de que era mesmo aquela criança. E ele olhou pra mim e eu falei, você lembra de mim? E ele olhou pra mim e disse, não. E a minha reação foi dizer pra ele, que bom, melhor assim. Eu fico super emocionada de lembrar dessa história, porque realmente foi um momento muito lindo, assim, de uma conexão, porque eu vi que ele se conectou comigo. Eu vi que ele tinha, a gente tinha uma história juntos, ele tinha uma conexão, ele tinha um sentimento, ele tinha um vínculo comigo. Mas esse vínculo não precisava ser dito, esse vínculo nem precisava ser explicado, ele estava ali. E eu estava muito feliz que ele estava tendo uma vida ali, fluida e que estava tudo bem e foi muito legal. Enquanto eu também lembrei de um outro pacientinho, que era um pacientinho, que nós fizemos tudo que vocês imaginam. Nós colocamos dentro da casa dele, a T no contraturno da escola, ele tinha durante as horas que ele ficava na escola, a T estimulando, a T boas, a T altamente capacitadas. A gente tinha a T na escola, os pais dessa criança eram pais super participativos, que a gente conseguia orientar toda semana, em todas as sessões. Eles fizeram as capacitações, o coaching parental e eles aplicavam em casa, a gente sabia que aplicavam, porque eles mostravam vídeos, eles tentavam, eles estavam muito interessados. Eles amam profundamente essa criança. Essa criança tinha dois anos de idade, na época que nós começamos o tratamento, mas ele nunca conseguiu tirar a fralda e nem comer com autonomia e independência. de tão comprometido que ele é, mesmo recebendo todo o tratamento perfeito, intervenção precoce, medicação, escola brother junto assim com a gente, equipe top. E essa criança nunca evoluiu, mesmo tendo todos os recursos necessários e que existem no mundo. Só que também essa criança, né, também lembra assim com muito amor desse pequeno, que nós ficamos anos tratando e atendendo e até hoje ainda dando alguns recursos pra família, que essa criança já é uma adolescente hoje, já precisa de outros, outra equipe na casa dele, de outras coisas, de outros recursos, pra assistir esse adolescente, dar segurança, dar um bom cuidado pra ele. E aí, esse menino, ele tinha e ele me deu o melhor abraço que eu já recebi na vida, assim, que era uma vez que eu tava indo embora da casa dele, a gente tinha ficado muito tempo tentando fazer contato visual, tentando tirar alguma resposta, tentando brincar com ele. e ele veio atrás de mim na porta e ele me puxou e ele me deu um abraço, um abraço verdadeiro, assim, um abraço real, um abraço. E eu sabia que ele tava me falando, ó, obrigado por não desistir de mim, obrigada por tá aqui comigo, obrigado por tá junto, eu tô tentando e é isso que eu posso fazer e tá tudo bem. E eu disse pra ele ali, eu falei, tá tudo bem, meu amor, você pode contar comigo, eu vou tá sempre com você. E eu gosto de você do jeitinho que você é, todo mundo gosta de você e te ama exatamente como você é. E aí eu fico pensando, né, um conjunto de fatores faz uma criança evoluir mais ou menos, todo mundo sabe essas respostas, depende do nível de comprometimento cognitivo, se a criança tem deficiência intelectual, que é um retardo mental associado, depende se ela tem intervenção precoce, depende se ela tem uma equipe que faz tudo que é necessário, que é altamente capacitada, depende de pais que são empenhados e estão juntos ali. E fico pensando, tudo por causa de uma pergunta ali do direct do Instagram. Fico pensando, qual dessas mães sofre mais? A mãe do meu pacientinho, que eu contei o caso número um, sofre outras coisas hoje. Sofre com medo de drogas, com violência fora de casa, com uma série de preocupações que todas as mães têm. A mãe número dois sofre de pensar, quem vai cuidar do meu filho quando eu for? Porque ele é altamente cuidado e amado hoje, mas e depois? Quem vai trocar ele? Quem vai dar banho nele? Quem vai cuidar? Então, são sofrimentos diferentes. E qual dessas mães é mais feliz? Fico pensando também. As duas têm muitas alegrias. Uma por causa do desenvolvimento e por outras questões que uma criança que acompanha os marcadores do desenvolvimento traz para uma família. E a outra porque cada micro coisa que esse menininho faz é comemorado, é apertado, é assim uma conquista que parece que foi uma... ganhou a copa, ganhou a taça da copa do mundo, sabe assim? Por umas coisas simples, quando esse menino está num dia que ele consegue ter uma regulação suficiente para colocar as colheradas todas de um prato sozinho na boca. O que eu tenho certeza é, o que dá sentido para as nossas vidas é ter a sorte de poder cuidar de outros seres. Sejam eles, que nível de suporte for necessário, nível de gravidade tiverem. Quando a gente cuida, cultiva, tem a oportunidade de cuidar de seres. Isso traz um propósito e uma felicidade que a gente não consegue explicar. Então, se você está nessa, continue fazendo e conta comigo. Era isso hoje. Um beijo grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.